Meu amigo sushi! Meu amigo né! Estamos começando o último episódio da série de Donkey Kong Country 2, enfim! Fazendo 100% dessa porra! Nunca, nunca, também. Nunca fiz esse chefe. Eita rapaz, foi de peixinho. Porque ele jogou ele na água, aí ele foi comido pelo tubarão, mas na verdade agora ele tá aqui. Nesse tempo muito louco. Nesse tempo muito louco. Espero que a gente consiga passar de primeiro. E qual que é o tema de hoje, André? O tema de hoje é esse jogo aqui que a gente jogou, né? E chegamos no final dele. Durante 5 meses. Durante a nossa vida inteira. Nossa senhora! É... Você gostou de ter rejogado Donkey Kong 2? Pra carai! É um bom jogo, né? Um excelente jogo. Esse filho da puta não para não. Não para não. Caraca! Eita rapaz! Nossa senhora! Ai filho da puta! Manda um balinho pra nós aí, moço, pra tirar nossa alma, né? Caralho! Caralho cara! Zueiro! Será que a gente tá fazendo alguma coisa errada? Acho que não, porque estamos mudando o padrão. É. Será que é só sobreviver a uma bola? Só eu não lembro. Quer dizer, eu não lembro. Eu não sei. Agacha no dedo do céu. Não, aí já não já era. Pô. Ah, tava ali. Ah, quase. Caralho! Puta que pariu, hein? Ah, isso acho que são 10 bolsas que tem que secar, né? A gente salvou? Salvou, pô. Beleza. Aí não salvou não e perdendo uma hora e meia da sua vida. É... Eu... Sushi... É... A novidade pra mim dessa vez que a gente jogou Donkey Kong 2, né? Foi fazer em segundo. Foi fazer o Lost World que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha terminado e nunca tinha feito nada deles sem, por exemplo, Save State, né? Sim. Porque eu lembro que eu já tinha feito alguma coisa dele com Save State no passado. Também. É, mas sempre aquela coisa assim, eu... Eu fazia uma setinha das 75 moedas. É... Eu nunca peguei elas honestamente. E... E aí eu ia pro Mundo Perdido e não valorizava, né? Porque eu não logotei pra chegar lá. Hum. Então era... Era isso aí. É... Eu gostei das fases do Mundo Perdido de modo geral. Tipo, tirando aquela última... Papagaia é muito filho da puta, mas, né? É... Por exemplo, a fase do... É... A primeira que a gente gravou com a Clarice e a Thalissa, que é a do Barris que... Não... Na Floresta. Eu acho que todas elas eu gostei. É. Do Mundo Secreto. São boas fases. Sim. A de Gelo eu não achei tão legal. É... Talvez a de Gelo seja pior, tirando a última que a última Scrut. É... Mas todas as outras eu achei bem legais. É... E tirando também, a gente teve alguns probleminhas com o Hitbox das coisas, esse tipo de coisa assim, mas... O que que eu fiz? Oh, rapaz do tempo. Mas... Calma. É isso? Nossa, que é de climático. Peraí... Peraí... Era isso? É isso aí, Indra! Mas é, vai ter crédito pra caralho, então a gente pode ficar conversando, mas... Porra... Segunda? Esse babaca? Sabe de nada? Haltar. Dessa vez que eu matei um, André matou o outro. É verdade. É... Mas isso foi mais fácil. Foi bem mais fácil. É tipo... Eu realmente só sabia que era uma porrada só. Eu também não. Olha aí! Da sua cara, Mario! Filho da puta! E olha lá, o sapatinho do Sonic ali, ó! Sou otário! Sou otário. E a arma do Ronaldinho, porque as pessoas achavam que ele era alguma coisa. É... Ele era legal. Era legal. Gostava das vacas conversando entre as fases. Era bom. É... Rafael, o que que você acha do Donkey Kong 2? É, muito legal. Eu queria ter jogado. É um bom jogo, cara. Tipo, a gente teve um probleminha com o Hitbox em alguns momentos, né? Sim. Tipo, o que eu mais vejo das pessoas criticando do Donkey Kong 2 é que como ele tem esse gráfico mais realístico, né? É... Às vezes o que é difícil é saber onde é o limite de uma Hitbox ou de outra ali. Mas eu acho que ele erra pra menos. Por exemplo, você sempre pode encostar um pouquinho no espinho. Um pixel no espinho. Sim. Antes de chegar na Hitbox dele mesmo. Uhum. Então ele sempre dá uma folga. Eu acho que isso é um problema. Eu nunca tive esse problema. Tipo, nessa vez, em alguns momentos eu senti isso, mas foi bem raro. É... E de modo geral, cara, esse jogo é muito gostoso, velho. Eu gosto muito do level design dele. Assim... Como que cada fase é a sua própria, né, coisa ali. Eu acho que ele... Ainda posso dizer que ele é um dos melhores jogos de plataforma 2D. Não. Já fez. Eu diria que já fez porque eu não gosto de falar só uma 3D. E o melhor da série, né? O melhor da série. Não joguei... Não joguei... O Returns e alguma coisa. É, o da série que eu falo, da trilogia da... Não, sim, sim. Sem dúvida. Então, eu precisaria rejogar. Porque no meu coração de criança, o melhor era do que o Count 3. Porque foi o primeiro que eu joguei e foi o único que eu quase quando criança zerei. É... Eu realmente teria que rejogar vendo o level design. Porque em questão de personagem, carisma, essas coisas assim... O... Esse aqui, pra mim, ganha muito mais. Porque ele tem a melhor trilha sonora. Sim. Os melhores personagens. O 3 tem coisas... Eu gosto muito da temática pirata dele. O 3 tem coisas excelentes. Que é o mundo aberto. Os veículos. Achar as passagens secretas. Interação de item com os personagens. Tem umas telas bem especiais, bem legais. Sim. E isso eu acho legal nele. Ele tem bastante coisa legal. Ele cresceu... Ele acrescentou coisas muito boas. Sim. Mas as fases, de modo geral, eu acho a do 2 melhor. É, eu teria que rejogar pra lembrar, mas é... Eu não gosto tanto, assim, dos animais novos. Aquele elefantinha, ele é babaca. É, eu amo o elefantinho. Ele tem um bonitinho. Ele pega a linha da cachoeira. É, não. É legal. Nem aquele chefe que ele corta no olho é muito chato. É, os chefes do 3, eles são meio preguiçosos, assim. De alguns, né? Nem todos. Por exemplo, o primeiro é legal, aquele barril. Enfim. Donkey Kong 2. Acho que tem que apertar algum batom pra fazer alguma coisa. Vai passar os bichinhos. Não tem nem bichinhos. Nem crédito. É porque você já viu, né? Se você fez isso. Sim. Então é um vídeo mais anticlimático e curto da história. 101%. Parabéns. 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 Uhul. 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 Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente volta no próximo Jogo Um Tema com umas duplas diferentes, né? A gente vai dar uma variada. Sim. Então a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser, mas com certeza alguma coisa bacanuda. Exatamente. Se você gostou do vídeo, assina o canal, clica aqui do lado para mais vídeos e aqui embaixo para contribuir conosco com as companheiras do Pedro e do Padrim. também, que é assim que a gente continua, assim que a gente faz podcast, vídeos e tudo mais que a gente faz nessa vida e compra ração para os nossos macacos. até a próxima! Vamos! Tchau, tchau!